e fala moçada começando mais um vídeo para vocês e hoje nós vamos entrar em light valley tadista então vamos lá pessoal no último vídeo a gente conseguiu é um uns diamantes de umas pedras preciosas e com essas pedras preciosas nós conseguimos abrir um portal dentro dessa câmera secreta que é onde o luftar e agora vamos descobrir né quais são os mistérios e o que espera a gente aqui dentro desse portal vamos lá e aí o ué e era só isso vamos dar uma olhada aqui a gente vai devolver os bracinhos né rola e aí maravilha E aí E aí agora a gente pode dar um abraço do olof opa bom pessoal que legal o olof já está completo agora né e agora nós vamos colocar o orb aqui no pilar aqui de de frost and height enfim nós vamos liberar esse pilar daquela magia então vamos lá e colocamos o pilar e também limpamos a nevazic em pessoal excelente então vamos lá olha só continuando a quest agora a gente vai conversar com o olof na câmara secreta bom e aí e aí a gente pode ter o olof com o nosso companheiro maravilha e pessoal e eu vou pedir Pra eles nos ajudar aqui nas colheitas Aí a gente vai upando a amizade dele Bom, liberou mais uma quest Com certeza é a quest de história, né? Claro Vamos ver o que o Olaf vai nos pedir Então olha só, o que ele pede? Pede pra gente dar alguns presentes para alguns moradores, né? Então olha só, salmão Essa ré de bromélia White Passion Lily E Blue Passion Lily Pessoal, eu acredito que eu tenho todos esses itens Guardados nos meus baús por aí Porque a gente sempre faz essa Reserva de 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 recursos, digamos assim Bom Olha aqui, vamos dar uma olhada aqui Ó, já colhemos a Blue Passion Lily E já que estamos aqui Ó, tem umas brancas aqui Já vamos colher também Olha lá São quatro que a gente tem que entregar Já achamos duas Três Vou só coletar esse Vou tentar coletar esses galhos aqui Que eu tô achando que a gente vai ter que 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 fazer muita coisa ainda com nossos recursos, né? Bom, já temos três das rosas brancas Se não tiver mais pra colher aqui Eu vou Eu pego no baú Que eu tenho certeza que eu tenho Apareceram mais os bloquinhos de gelo, né? Por aqui Vamos fazer uma limpeza E olha lá Lá no fundo parece que tem Mais uma dessa White Passion Lily Aqui Pegamos, pessoal Bom O que que falta agora? Três salmão Que eu acho que a gente também tem lá no baú Na praia, né? Que a gente guarda Nossos peixes no baú lá da praia E essa Red Bromélia Então, olha só Só pra ficar mais fácil A gente ver, né? Onde conseguir Essas flores e tudo mais Nós vamos fazer o seguinte Vou olhar aqui na coleção Né? Olha só Aonde que dá o salmão? Que é coisa que a gente tiver que pescar Ó, em Sandwich Platô E também aqui Em Frostenheit Ok Agora vamos para As flores, né? Onde será que vai estar as flores? Não, aqui em ingredientes Não, né? Aqui em colheitas Então a gente precisa das Red Bromélia Daqui A gente encontra lá em Sandwich Platô Com certeza eu devo ter no baú De lá também Ah, pessoal Só pra adiantar Eu também andei Completando algumas quests, ó Aqui do nosso evento E olha só A quantidade de tokens Que eu tô Mas eu ainda vou esperar Um pouquinho Pra ir coletando todos Bom Dando continuidade Vamos dar um pulinho Aqui já em Sandwich Platô A gente já vai coletar Umas Reds Bromelions Por aqui Ó, mas antes tem um Um baúzinho aqui Vamos dar uma olhada Veio moeda Eu tô deixando Pessoal Alguns Night Thorn Por aí Por quê? Porque tá vindo missões Pra gente ganhar Aqueles tokens do Mickey E essas missões Algumas são de Fazer essa limpeza Então deixa os alguns Pra quando aparecer Essa missão A gente já tem onde limpar Já tem onde concluir Na verdade, né? Conseguimos O que é aqui Que a gente ganhou Vamos dar uma olhada Beleza Um relógio Bom Deixa eu acelerar aqui Pra gente já Completar essa missão Pro vídeo também Não ficar muito longo Ó Já colhemos Uma Red Bromelion Parece que pra lá Tem mais algumas A gente já aproveita Acho que nós vamos conseguir Todas aqui, hein? Então colhemos Duas Três A gente pega aqui também Uma baunilha, né? Dá uma olhada No baúzinho Pá Mais um item E aqui Colhemos as quatro As quatro Reds Bromelion Será que é assim que fala? Não sei Bom Vamos ver o que nós ganhamos Aqui também Ah, legal Vamos colocar aí Um aparador Uma cômoda Não sei Agora vamos lá Na praia Daí a gente vai direto Ver se a gente tem Esses três salmão Que é o que a gente Precisa Antes disso A gente passa aqui No barquinho da Moana Vamos ver que tipo de peixe Que ela tem pra gente hoje Veio salmão Ah, já veio dois salmão Só aí Nessa Nessa coleta E a gente vai pegar Mais um Que com certeza vai ter Nesse Esse malzinho Aqui Antes disso Vamos guardando Alguns aqui Ó, a gente tem Nossa senhora 43 salmão Então nós vamos fazer o seguinte A gente divide Deixa três aqui Entrega 41 pra cá Ótimo Beleza Vamos só juntar As coisinhas aqui Deixar mais organizado Então aqui são os itens Da quest Da É Tem mais esse, né Deixar mais esse aqui Beleza Bom Agora a gente tem que retornar Lá Ao Lá Cadê ele? Tá bem aqui Bem ali na escadaria Aqui ele E já vamos entregar Essa quest Salmão As bromélias E a special leader Beleza E agora a gente vai ter que Assistir, né Acompanhar O Olaf entregando O presente Para a Mother Gothel Deu o salmão Deu o salmão Para ela Enquanto isso Eu vou tirando Essa Esse bloco De gelo Daqui Colher Essas Mentas Meu Deus Que demora Tá Vamos ver E agora Não Não é com a Mother Gothel Que a gente vai conversar É com o Umbro E agora Bom, a gente tem que levar as flores Para o Scar Vamos achar o Scar Que está aqui Nossa, foi todas as flores Mais uma vez E agora A gente tem que encontrar O Olaf Lá na ponte De Sunlit Plateau Que é para lá Que nós vamos Ué Será que ele está vindo andando É, se ele vier andando Ali, ali, ali Coletar alguns Galhos Aqui Deixa ele chegar Lá na ponte E apareceu A memória Do Olaf Ok Pega a memória Próxima a ponte E vamos dar uma olhada Olha só A memória Que ele lembra O pessoal Ele aqui Na floresta Digamos assim O pessoal ali Dando Curtindo E brincando Com ele Bom, pessoal Esse vídeo Vai ficando por aqui Foi para mostrar A gente colocando O orb Em Frosted Height Liberando Toda a nossa Nosso vilarejo Daquela nevasca E também Onde estavam Os presentes Do Olaf Como coletar E onde coletar E é isso, pessoal Se gostou do vídeo Se inscreva no canal E dê o seu like E não se esqueça Vamos continuar Nossa jornada Em Disney Delight Valley E todos os dias Vai ter vídeo No canal A partir das 9h45 da manhã Um abraço E até mais Tchau 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 Tchau